Atenção, não largou bem, tudo perfeito, número 1, prova de abertura e lá pelo lado de fora quem avança é o Marcado. Marcado vai brigando pela primeira colocação com o Bonito, Saladino Aker, em terceiro um pouco longe, na última colocação vai tudo perfeito, que quase caiu, ó, o grito de larga. Vamos para o final da reta, vamos descer na grande curva e o Bonito saiu ligeiro, tem um corpo inteiro, meio corpo somente paleta, agora porque Marcado carrega pelo lado de fora, tudo perfeito, vai tentar o terceiro com o Saladino Aker, dois animais brigando pelo primeiro, Bonito e Marcado e dois pelo penúltimo posto, tudo perfeito, tomando a penúltima, último Saladino Aker, já comportam a última curva e entra pela reta final, Bonito manda na carreira marcada, vai no segundo lugar, tudo perfeito, começa a se apresentar pelo lado de fora, lá por dentro vem o Saladino Aker, cruzaram os trezentos, tudo perfeito, já dominou a carreira, já vai fugindo, meio corpo, o corpo inteiro se jogou um pouquinho para dentro, deu uma pregadinha no Bonito, vai embora, tudo perfeito, Panino de Caiota, ele não largou bem, quase caiu e vai para o vencedor, tudo perfeito na ponta, cinco corpos, Bonito em segundo, tudo perfeito, Bonito, cruzando a faixa final, depois Saladino Aker de Marcado, muito bem, ganha tudo perfeito, um e sessenta, Exato, tem um e quatro, paga dois e quarenta, dois quatro zero. Maria. Oi. Fecha teu microfone, tá aberto.